Nossa, que bugado. . não tem nada vou usar aqui eu não sei, vocês são os escritos favoritos o favorito fica mal pra mim posso criar um canal só pelo seu maior do seu maior despedeiras eu vou trazer aqui já E o vlog deve ver com a tradicação aqui, não sei lá, velho. Só sequei, vou colocar essas quatro rodadinhas e só aqui o vídeo. Caraca, velho. Os caras são muito chatos. Tem um cara flancando ali, com isso é... UFB. Não, quer ser um pouquinho. Eu tô batendo geral aí. Tá tirando. Tá tirando. E aí, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente, a gente. Obrigada. Come on right there. É isso aí, gente! E aí? É isso aí? É isso aí? É isso aí? A primeira a gente perdeu, não sei, mas eu vou postar ele, não vai ter nenhum efeito especial. A primeira a gente perdeu, não vai ter nenhum efeito especial, não vai ter nenhum efeito especial. Não custa fazer as panas no meu lábio, que eu não sei fazer, tem o meu canal assistindo. Cigarro de rosto, esse é o melhor caminho. Que? Esses caras usam hack, muito. Eu aprendi a jogar, fala de usar hack, eu falei, virou de vezes. Quem viu? O cara viu, ele nem pulou, ele só virou. Olha aí, olha isso. Os caras não sabem do lugar não, os caras não sabem do lugar não. Os caras não sabem do lugar não. Os caras vão comprar pra fora, vou comprar uma peixada aí. Tô de casa e vou comprar uma peixada. Não, gente, quase faz tudo. Não é, não dá pra salvar eles. Olha meu pinho ali, olha só esse pinho. Tá bom. Tá bom. Então é ruim. Vejo de outros jogos. Codê-te em baixo. Vamos lá. 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 Vamos lá.